A principal angústia que eu tinha, e é bom se angustiar com coisas para poder você... Eu me movo com alguns sentimentos e assim, eu tinha um receio gigantesco de chegar lá e fazer mais do mesmo. Pegar quanto é o orçamento, 30 milhões eu acho, 30 e tantos milhões. 30 e tantos milhões, aí você pega e direciona 28 milhões para poder fazer propaganda de si mesmo, para ficar blindando o governador, para que nenhum portal fale mal do governador. A gente vai ser eternamente isso, esse é o nosso melhor, eu não acho que esse seja o nosso melhor. Então, todos precisam estar conectados com esse novo momento que o mundo pede, que o Brasil pede, e está faltando alguém que chegue lá e acredite que dá para fazer diferente mesmo.